Bom, e a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, a NEC, reduziu a estimativa para exportação da soja em agosto. No caso do milho e do farelo de soja, a associação ajustou suas projeções para cima. Vamos entender então melhor esse cenário com o diretor-geral da NEC, o Sérgio Mendes. Lá, Sérgio, seja bem-vindo, a satisfação recebê-lo mais uma vez aqui no canal AgroMais. É um prazer, Tiago. Tá certo, então conta pra gente aí o que nós podemos... Tá certo, a satisfação é toda nossa. Ao que nós podemos atribuir essa baixa na exportação da soja? Não, não é redução, são acertos semanais que a gente faz. Mas no final, pelo contrário, o pessoal continua tão otimista quanto antes, tá? Não se reduziu nada, muito pelo contrário. Tem aparecido gente mais ousada ainda em dizer que a gente vai ultrapassar aí 99 milhões de toneladas, que já é um super recorde, né? Então, são ajustes. Então, são ajustes. Foi mais em função de chuvas em Paranaguá e Santos, entendeu? Então, choveu naquele período, você dá uma ajustada para não sair muito fora depois no fechamento. Mas depois, se você combinar os fechamentos, eles vão bater com tudo aquilo que a gente está estimando. A hora que tiver alguma coisa grave mesmo, que seja de interesse vocês saberem, a gente faz um asterisco lá e comunica para vocês. Mas aí, como que a gente fica, então, diante desses números que a própria NEC divulga, reduzindo a estimativa? Agora você vai falar para a gente que não, que não é assim. Fica um contraponto, né? A gente gostaria de entender isso. Não é redução, não é redução, viu, Tiago? É um ajuste. Porque ninguém faz projeção semanal como nós fazemos. Você tem que fazer o ajuste semanal para quando chegar no final do mês, você vai dar um total e esse total não muda mais. O nosso total corresponde exatamente àquele total que o Brasil exportou. Nenhum navio a mais, nem a menos. É exatamente o ponto, tá? Então, você precisa fazer essa correção de humo durante o transcorrer do mês. É semanal. E esses ajustes semanais implicam as projeções também, então, mais otimistas para o próximo mês? Ah, sem dúvida nenhuma. Mas se você perder alguma coisa nesse mês, você vai recuperar no mês seguinte. Você está vendo que agora não está chovendo mais, tá? Isso que eu te falei do ajuste foi relativo aos primeiros meses, os primeiros dias de agosto, né? Sem dúvida nenhuma, né, Sérgio? Então, nós vamos seguir acompanhando tudo isso de perto. Entendemos agora o que foi então divulgado pela ANEC e a gente, claro, torce para que melhore muito daqui para frente. Mais uma vez, muito obrigado e até uma próxima, viu? Até a próxima. Tchau.